Oi, seguinte, esse vídeo aqui tá bem diferente, tá? Vai ser meio que uma entrevista no estilo de talk show Que a gente conversou com o Leonardo Shin Que é o dono dessa obra de arte aqui, cara Se você não conhece, cara, fica aí que vale muito a pena Você pode tentar conhecer o vídeo do Saiko, cara, esse aqui, ó Não quero mais saber aonde você tá Se você me procurar, matarei você Caralho Só não vou ficar chorando aqui Perdendo a minha saliva chorando Então, mano, é ele Enfim, eu não quero ralar muito não, cara Só um recadinho, um cara antes de começar aqui Que tá tendo promoção na loja, assim, mano Na promoção você compra 3 camisas por R$99 E ainda ganha adesivo de brinde É só usar o código LOJA99 Tem umas camisas bem daoras lá do canal, mano Enfim, vamos começar logo isso aqui Vamos lá Tá, beleza? Vamos gravando agora Apresente-se aí, por favor Oi, tô de volta Hoje esse vídeo vai ser especial E tamo aqui agora com Leonardo Leonardo Shin Apresente-se então, mano Meu nome é Leonardo Shin dos Santos Faz muito tempo que eu fiz as músicas Eu fiz a do Camaro Eu fiz na zoeira mesmo Porque tinha dois amigos meus Que já faziam um beat e cantavam Aí eu também queria levar nessa onda Mas eu levei na onda bem de pobretão Peguei ali uma caixa de som E peguei um iPod Mas tava ruim demais Aí do nada estourou, assim Tu não sabia, então, o que ia pegar tudo isso Não, do nada uma guria me chamou Uma guria tribuneta me chamou Leonardo pode fazer um Eu disse, tudo bem Fiz E aí, cara, do nada estoura Estoura todo mundo compartilhando Páginas Aí eu comecei a fazer O bagulho ficou muito ruim Os caras começaram a zoar Várias pessoas, várias pessoas Entendi, entendi Aí um dia eu fui fazer o exame da escola E aí um cara disse Porra, posso tirar uma foto contigo? E eu tirei foto com a professora Tirava foto com Menina muito bonita Tá, então, pra quem não conhece Leonardo Shin Ele é um rapper Daqui, né? Sim, sou daqui do Rio Grande Do estado do Rio Grande do Sul Caraca, você é aqui do Sul? Sou Caraca, sou de Canos, pô Você tá com os anos agora, cara? Sou com 21 E na época que você fazia rap Você fez com quantos anos? Com 16, 15 E você já viu algum vídeo De algum youtuber reagindo Ou falando sobre, ou não? Já vi O Saico Do Saico Do Gordox Do Gordox também? Ah, legal Não sabia o que ele tinha feito Do Damiani Você parou de fazer rap agora, né, cara? Você não faz mais Eu parei Meu pai ficou bravo com tudo isso Seu pai ficou bravo? Seu pai que te mandou Mandou você deletar tudo, é isso? Eu ia deletar Porque tava ruim mesmo Peraí, a letra que você fazia na hora Era tudo improvisado? Eu não fazia nada Era tudo improvisado Ah, caraca Caraca E qual que é a sua música preferida, cara? Das coisas que você fez Bah, eu não sei A do Camaro eu achei legal É, Love Meu Amor foi embora Mas por que você colocou esse acento? Tem algum motivo? Porque eu escrevi Antes eu escrevia muito errado A gente vai analisar essa música, tá bom? A gente vai analisar essa música aqui Eu queria que você analisasse comigo aqui Pode ser? Pode ser Por favor, nossa Quero entender tudo sobre essa música Isso aqui é você, então? É Quando eu ganhei o boné de Amigo Secreto de Natal Ah Oi, essa corrente aí Mó estilosa É original essa corrente Era original Não é mais original agora Não, essa eu comprei naqueles caras que ficam na rua Vem dentro Então bora Vai, vamos começar logo Que a gente tá enrolando muito Aí tu pode ver Esse barulho que deu Da cadeira Tipo, era uma cadeira que eu tinha bem feia Ah, uma cadeira Isso Era uma cadeira gamer Que eu peguei Caraca Eu achei no lixo e peguei Tu achou no lixo uma cadeira gamer? Pra onde você foi, amor? Tô triste aqui, tô chorando Perdi você Você não fez nada pra mim Ah, que pena, amor Então basicamente é um cara falando com uma mulher, né? Perguntando por que ela foi embora E você usa Você fala as duas falas, né? Tipo, o do cara e a mulher Tô chorando aqui por você Onde você está? Quero você do meu lado Gosto muito de você Amo você Você é minha preferida Onde você está? Eu quero estar do lado de você Onde você está? Não sei onde Não vou dizer onde eu estou Tá, então O cara quer atrás da menina Mas ela não quer contar onde que ela tá É isso, né? Não, ela foi embora Tipo, largou e não quis pra me dizer onde eu fui Muito triste Estou bem longe daqui Não quero mais saber em você Você me traiu Não trai, amor, não Você traiu ela? Não Não, ela traiu ele É Caralho Então essa história não é real Não é real Na época eu era bem um cara bem Tipo, não pegava ninguém Ficava mais em casa Agora você está festeiro aí Ah, agora eu estou Balada Aquele cara que te contou Ele é o pai da faca trua Faca trua Eu não consigo falar essa palavra, velho Só uma coisa O que significa falca trua? Falca trua é tipo um cara que Ah, pegou a menina do Tipo talarico É, tipo talarico Que eu faço pra ficar com você Sabe que você me faz Me compra um camaro Que eu fico com você Tá bom Espera um milhão de anos Que eu fico com você Tá, então ela queria um camaro, né? Eu tentei mais, tipo assim Qualquer mulher se atrai pra um baita carrão Tá certo Aí eu tentei me botar o camaro Enquanto isso eu vou ficar chorando Porque eu quero você do meu lado Não sei pra onde você foi Quero saber aonde você foi Estou triste pensando em você Quero saber aonde você foi Aonde você foi Fui Bem longe daqui Não quero mais saber aonde você tá Espera, é muito doido Porque você não muda a voz pra mulher ou pro cara, né? Sim, mulher Então fica meio difícil saber Quem que tá falando agora Ah, na época eu não entendia nada Se você me procurar Mataria você Só quando você me dá o camaro Você pode Então peraí A mulher ameaçou A matou o cara Sim, era tudo Sem sentido Uma coisa nada Quando você me dá o camaro Você pode vir aqui dirigindo ele E pode vir peladinho Dentro do camaro Que eu fico com você E te espero na minha nova casa Pelada Tá bom, amor Gente Então a mulher exigiu que você fosse pelado De camaro E ela estaria pelada esperando na casa dela também Então vou ficar chorando aqui Perdendo a minha saliva Chorando Que que isso aqui aconteceu? Eu gosto dessa frase Tentei falar bem errado Deu ruim ali então Amigo, me ajude A comprar um camaro Eu junto o dinheiro Você junta Aí eu compro o camaro E volto a ficar com a minha namorada Aí pediu pro amigo Quem que é esse amigo? Aí entra o terceiro personagem E ele ia te dar um dinheiro assim Tipo, ah, toma aí o dinheiro Pra você comprar um camaro Na verdade não Na verdade não Eu tô ligado Eu sei o que acontece Muito linda Muito gostosa Não adianta, cara Você não vai conseguir ela jeito nenhum Ela disse que não te quer mais Mas ela disse pra mim Que que é assim Ela quer eu Se eu comprar um camaro pra ela Mas ela não vai te querer Mesmo se você comprar um camaro Ela falou pra mim Quem ela quer sou eu Ela nunca te quis Nunca na vida É mentira Se eu for capim Se eu for Nossa, eu gosto dessa parte Isso é o maior postude que tem na música, né? Sim O cara, ele queria, né? Comprar um camaro Pra ir pra casa da namorada Só que aí Ele pede pro amigo, né? Tipo, putz Me ajuda aí a comprar um camaro, né, mano? Eu quero comprar um camaro Aí o amigo fala o quê? Não É porque essa mulher não te ama Na verdade ela me ama Ela me quer Então eu acho que o cara é vacilão, então De zero a dez Dez Nossa Super vacilão Ela nunca te quis nunca na vida É mentira, seu facapulta Se eu for de uma puta Quem ela quer é eu mesmo Ligue pra ela pra te ver como é Amor Liga aí pra você, amor Por que que você fala amor Depois faz o barulho do plim Aí depois você começa a falar de novo É, eu faço o barulho de celular Plim, plim Tá, vamo lá então Plim Ligue aí pra você, amor É a verdade que tu quer ficar com o maior Maurício? Não É mentira É mentira, eu quero ficar contigo, Antony Tá bom Eu fico Eu vou ficar contigo Viu? Ela tá te mentindo E você acredita É mentira, cara Ela não está mentindo pra mim, seu vagabundo Eu gosto como dá pra ver o improviso dos nomes Sim, sim Você, tipo, meio que pensou, né Você conhece alguém chamado Antony? Não, mano Aí vai ter uma treta aqui agora, né Não está mentindo pra mim, seu vagabundo Filha da puta Se começar a falar da minha namorada mal Eu pego uma doze e te mato Tô namorada é uma gorda Uma gostosa Fala de novo gostosa Gostosa Te matei Caraca Essa é uma das minhas Parte favoritas aqui Isso é barulho de machote Chega mesmo? Pai Então ele não estava mentindo Ele estava com o machote Cando do lado dele Pum, pum Te matei Te matei Você morreu Agora não preciso mais de você Que você Eu quero você Do meu lado Amor Estou chorando Aqui Até meu pai Está chorando por mim Por que você coloca o seu pai Assim no meio do nada da música Uma hora Tristeza Baixe E aí tem um pai Para ajudar Porque ele gostava De Muito de ti E eu gosto Como Namorada Ele gosta Como Você Como amiga Eu acho que deixa claro isso Vai que o pai gosta Como namorada A tua namorada Então manda ele vir aqui Que eu não fico mais contigo Até tu me dá o camaro Tá bom Pera, manda ele vir aqui quem? Quem está falando isso agora? É a mulher? Não Esse manda vir o cara Tipo O cara que ia me dar o camaro Ele vir Pra ver se Me dava o camaro Eu ia ter ela na gurita É você que está falando aqui Só que com quem então? Com ninguém Eu estou um pouquinho confuso Mas tudo bem Eu não fico mais contigo Até tu me dá o camaro Tá bom Amigo Me dá 4 milhões Estou Tá aqui Mais com 4 milhões 8 mil E você consegue comprar o camaro Ó Uma coisa aqui Eu pesquiso na internet O camaro não vai custar 8 milhões de dólares Então você meio que roubou seu amigo Tá legal isso Tu dê tipo um valor errado pra ele Sim O camaro está custando 150 mil 180 O que tu vai fazer com o resto então Dos 7 milhões e pouco Comprar vários camaros aí Hoje em dia Todo mundo pergunta se eu Tenho camaro Tu tem camaro? Não Comprei o camaro Vou ir lá De camaro Cheguei lá E aí amor Comprei o camaro Assim que você queria Sim Beijo Tchau Ah legal Deu até um beijinho no final Ô da hora Pô ficou É o famoso Eminem do crack Eminem do crack Alguém já te chamou Disso? Já Um dia eu estava andando Num supermercado Duas meninas Quase cagaram a pau Pra ver que Tirava foto Comigo Caraca Sério Quando eu tiro foto Com você assim Eu amava a guria Eu até me declarei Pra ela No meio da rua Sério? Sério E o que que deu? O que que deu? Nada Ela não quis ficar comigo Ah Saquei mano Da hora E você agora Tá com um canal No youtube né Tu não tava fazendo rap Eu tô com o canal CodeFlag1213211 Beleza Então se vocês quiserem Entrar no canal Do cara aí Bota aí na descrição E outra coisa Fico muito feliz De um canal De 2 milhões Querer gravar comigo Ah que isso Muito obrigado você Pra citar o convite Foi da hora Pra caramba Conversar com você Então alguma coisa Você quer falar aqui Pra terminar Antes de finalizar Mandar um beijo Um oi pra alguém Pra menina que você gosta Sei lá Quero agradecer Aí tu mesmo O Lart Ter aceitado Gravar comigo Quando eu fui ver Eu não acreditei Na hora que eu ouvi No entanto Eu não conhecia teu canal Meu irmão Conhecia E ele ficou tipo assim Porra Não acredito Tu vai gravar Com um canal De 2 milhões Ele não acreditou Cara Ninguém acreditou É nóis E um beijo Pra todo mundo Que curte minhas músicas aí E se colar No canal A gente vai arrebentar Então é isso aí galera Esse aqui foi o Leonardo Chim Valeu gente Vamos te ligar por aqui Valeu Deixa um like Tchau 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 Tchau